Olha, um bandido que praticava falso sequestro e extorsão de vídimas foi preso. O homem aí atuava aqui no DF, mas era parte de uma quadrilha do Rio de Janeiro. Olha aí. Esse motoboy foi preso em flagrante neste último fim de semana, depois de tentar dar um golpe. E ele tinha a ajuda de um grupo de criminosos lá do Rio de Janeiro. E criminosos do Rio de Janeiro aliciam motoboys em Brasília para, após convencerem, mediante terror psicológico, vítimas por telefone aqui de Brasília, de que estão com parentes dessas vítimas vendidas, eles convencem as vítimas a entregar valores e pertences. Eles atuavam ligando para algumas vítimas aqui do DF, de preferência que fossem de classe média alta, ou um idoso ou uma idosa. E aí, uma vez que a vítima cedia a pressão e indicava que ia entregar os valores, esses bandidos lá do Rio de Janeiro ligavam para um motoboy ir buscar o dinheiro da extorsão. E foi justamente isso que aconteceu neste último fim de semana com uma idosa aqui no DF. Na madrugada de domingo, eles conseguiram convencer uma idosa de 80 anos que entregou 4.900 dólares, algum valor em reais, mais uma certa quantidade de joias, né? A equipe foi acionada e conseguiu identificar esse autor. Esse autor, o motoboy que fez o resgate, ele é responsável por pelo menos mais três distorções aqui na área da primeira delegacia de polícia. E a polícia alerta que nem sempre essas ligações recebidas se tratam, na verdade, de sequestros. E que a ideia dos bandidos é sempre fazer um terror psicológico para arrancar dinheiro com esses golpes. E que a ideia dos bandidos é sempre fazer um terror psicológico para arrancar dinheiro com esses golpes. E que a ideia dos bandidos é sempre fazer um terror psicológico para arrancar dinheiro com esses golpes. E que a ideia dos bandidos é sempre fazer um terror psicológico para arrancar dinheiro com esses golpes. E que a ideia dos bandidos é sempre fazer um terror psicológico para arrancar dinheiro com esses golpes. E que a ideia dos bandidos é sempre fazer um terror psicológico para arrancar dinheiro com esses golpes. Obrigado.